Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos hoje com mais um vídeo no canal. Temos hoje um bolinho no tema carnaval que serve aproximadamente 50 pessoas. Aro 25 na parte de baixo e o aro 17 na parte de cima. Ok? Vamos cortar ali, eu peguei o primeiro cano, enfiei lá e medi a altura do bolo. Então vamos cortar 3 canos, depois o quarto, para poder a gente fazer a sustentação do nosso bolo. Gente, esses caninhos, é pega a vareta de balão, tá bom? Pessoal, esse bolo vai ficar muito lindo, vocês vão se impressionar com a beleza dele. Apesar de que parecia que não ia ficar, mas no final das contas até eu tinha minhas dúvidas que ia ficar bonito. Mas não é que ficou e não é que a cliente adorou, olha o tabuleiro que bonito, a cliente que trouxe, sabendo sempre que o cliente que tem que trazer esses tabuleiros. Para conseguir esse tom de azul, eu usei o azul normal, esse azul que a gente compra normal, sem nome. Sem marca e misturei com a aquamarine e ficou esse tom de azul aí. Pessoal, obrigada pelos compartilhamentos. Não esqueçam de deixar o like de vocês, não esqueçam de compartilhar, porque tem sempre uma confeiteira que não sabe essas técnicas, que são simples e fácil de fácil acesso, tá bom? Eu fico muito, muito, muito feliz. Olha a cara de mal da confeiteira, gente. Olha a cara de mal. Só que não. Ali embaixo ficou faltando alguma coisa, a gente vai colocar, arrumar para poder fazer o... Quando a gente vir com o trabalho de bico, fica um trabalho bem legal. Não ficar torto nem para lá nem para cá, né? Ficar uma coisa bem alinhada. Se bem que esse bolo não vai, na ideia dele não é ficar muito alinhado, tá? Porque ele é bico corrido, um M nas laterais, aí na parte de baixo do bolo todinho, que dá um efeito muito lindo no nosso bolo. Prontinho. Agora temos aí o aro 17 no tom laranja e a gente vai aplicar o nosso chantininho aí. A gente dá uma dica para vocês, sempre que forem aplicar chantininho para fazer espatulado, vocês hidratem bem o chantininho de vocês. E na hora de for fazer o teste, se certifique que seu chantininho não esteja duro ainda, porque às vezes a gente consegue hidratar e ele ainda se mantém duro, tá certo? Tem que ser um chantininho meio mole, assim, para a gente conseguir fazer um trabalho muito bem feito. E depois, ó, a mão que segura a espátula, ela fica parada. Prestem atenção que a gente só gira a outra mão, que é girando a bailarina. Ali embaixo não deu certo, a gente está cobrindo ali agora as imperfeições, para ficar um trabalho bem lisinho. Com essa espátula, pessoal, a gente vai fazer a textura das laterais do nosso bolo, mão parada e a outra girando. Prestem atenção nisso, porque às vezes tem dificuldade de fazer essas texturas, porque vocês mexem a mão que fica segurando a espátula. E essa mão não pode mexer, ela tem que ficar parada, firme ali, como se aí fosse uma roda de um oleiro. É uma coisa parecida com isso aí. Acertando as quinas, gente, a espátula que eu uso para a sobreposição dos nossos bolos é a espátula de chapeiro. Ela vende nessas casas de açougues, que trabalham com produtos para açougue, tá certo? Outra dica, sempre meça em cima do seu bolo o perímetro onde vai ficar o bolo de cima, tá bom? Com a forma que você assou o seu bolo. Na hora que for fazer a sobreposição, sempre empurre o seu bolo para frente, nunca para trás. Porque se você puxa para trás, você detona com toda a esquinazinha da parte de baixo do bolo. Agora, gente, com o bico 1M, a gente vai fazer todo esse trabalho aí na lateral. Pessoal, quando eu fui fazer a sobreposição desse bolo, eu manchei ele aí na parte de cima. Então, eu vou ter que trabalhar bico agora até cobrir essa imperfeição que eu deixei ali na parte de cima, tá? A verdade é que sempre que a gente erra, para tudo ter um conceito na área da confeitaria. A menos que a gente detone com o bolo, derrube o bolo, quebre o bolo, né? Se não for assim, a gente consegue consertar. Olha aí, eu cobrindo o espaço que eu baguncei e consertando agora. E no final das contas, o bolinho vai pegando fome e vai ficando bonito. Olha isso. Agora eu estou jogando um glitter, um brilho, porque eu gosto de brilho. Até que eu acho que deu de ver pouco brilho aí no vídeo, mas pessoalmente tinha bastante brilho. Colocando o tope. E o nosso bolo está finalizado. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Olha que lindo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.